olha aí meus amigos quer ver aqui essa beazinha cantada que eu vi aqui bem pertinho mais ou menos por ali assim mais ou menos por isso que eu falo, não precisa prender vai ter um pássaro cantando pra você ao lado de sua casa sua esposa ali pertinho apreciando também e a sabiazinha aqui no joazeiro solta, livre, desimpedida isso não tem preço é a cantadeira olha assim canta é galera é mimosa demais menino vai canta valeu galera, um abraço fica com Deus voa agora foi pra pertinho também só pro outro lado ali e aí e aí e aí